Na sua opinião, qual o nome do jogador, ou então, dos jogadores que colocarão o Brasil de volta ao topo do mundo no CSGO? Talvez duplas de jogadores novos, como o Yuri Cacerato ou o Tchelo e Jota? Ou então, algum jogador mais experiente, que faz parte da velha guarda do jogo, como Fallen, Cold, Taco... Não podemos descartar também a possibilidade de um time que junte juventude com experiência. Bem, o que eu sei é que hoje, a maior promessa do CSGO brasileiro, nasceu em 2004, é Riffler, jogava no MBR Academy e acabou de subir para o time principal. Seu nome, Felipe Uji. Seu vulgo, Insani. Seu sonho é ter uma faca no CSGO, eu apresento para vocês o Kidrop, o site de abertura de caixas mais utilizado no mundo. O Kidrop tem todos os tipos de caixas que você pode imaginar, incluindo caixas baratas que podem te dar facas. E acessando o link da descrição, ao utilizar o cupom DOG, você ganha 10% de bônus, além de 50 centos de graça para abrir uma caixa gratuitamente. Acessando o site pelo link da descrição, fazendo qualquer depósito com o cupom DOG, você pode preencher o formulário e participar do sorteio de dezenas de facas e uma skin extremamente rara. Kidrop.com segue a caldo cachorro. Historicamente, esses brasileiros aí do olho puxado trazem alegria para o CS Nacional. Beat, Nakano, FNX, todos esses têm o olho puxadinho e fizeram história. O Beat, o Nak no CS 1.6 e o FNX, né, lenda, no CS 1.6 e também no CSGO. E para quem é supersticioso, ou então, para quem gosta de coincidências, dê um ligue nisso. O Insane tem 18 anos, joga no MIBR, ele era do MIBR Academy, tá jogando muito, tá amassando. Sabe em que ano ele nasceu? 2004. Em 2004, sabe qual time que amassava todo mundo aqui no Brasil no CS 1.6 e amassava tanto que pouco tempo depois foi para a gringa ser campeão mundial? O MIBR. Eu não acho que é coincidência, eu acho que a história já começou a ser escrita, então sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Cachorro 1337. Mas afinal, quem é o Insane? Quem é? Felipe Udi, de onde veio, que come, que faz? 4, mas 10. O vídeo de hoje é especialmente sobre ele, porque se você tem alguma esperança de ver o Brasil ser campeão mundial do CSGO, mano, esse carinha aqui pode ser dos responsáveis. O Insane começou a jogar profissionalmente pelo time da Rush Sports, isso em abril de 2021. Porém, rapidamente, mais precisamente em 4 meses, ele já foi para o MIBR Academy, onde ficou até janeiro de 2023, quando foi movido para o time principal do MIBR, onde junto de Exit, Turtle, BRN Zan, Henrique e Beat como coach, começaram muito bem a temporada jogando contra alguns dos melhores times do mundo. O desempenho desse garoto realmente tá impressionando. Dê um ligue aqui na HLTV. Rate 2.0 de 1.21, uma média muito boa de kills por round, uma porcentagem ótima de headshot. Ele é realmente um cara de muito impacto, mesmo não sendo Alper, ele é Riffler. E só para vocês terem noção, esse Rate 2.0 dele no momento está superior ao Rate 2.0 do próprio Simple. O moleque tem futuro, devemos ficar de olho. Quem está falando isso não sou só eu, Michel, Apocão, Gaules, todo mundo está empolgado com esse cara. Vou falar uma coisa, o Insane, se ele jogar mais um mês assim, ele vai ser dono desse time. O Insane, em um mês de MIBR, se ele jogar por mais um mês, ele é o dono do MIBR. Não quero criar um hype necessário, falando sério, mas tipo assim, eu não me lembro nos últimos tempos de um Hulk, do iniciante, que começou tão bem que nem ele. Agora o time principal do MIBR, ele está se destacando muito, o pessoal está conhecendo, porém, desde a época do Academy, ele já se mostrava a ser diferente. Dezembro de 2021, MIBR Academy vs. Inverse Sports deu um ligue nisso. Esse malvadão é o Insane. Cara, que controle de spray, mano. Juro. E que balinha, cara. Malvadão. É, Insane malvadão. Ah, mas é no Echo. Foi no Echo. No Echo é fácil. Você não faria isso no Echo. Você ia matar o primeiro e já ia morrer pro segundo. Agosto de 2021, olha o Insane. MIBR Pugsters vs. Fates no Pug. Rourde difícil, hein, mano. Se não estou enganado, esse aqui foi um torneio feito pelo próprio MIBR para definir o time que seria o MIBR Academy. E foi aqui que eles encontraram um Insane. Olha essa play que ele fará, ó. 4x2. Tá difícil ali pra ele passar, conseguiu passar. Pra ver a varanda. Vou esperar se eu jogar. Agora já tá 3x2. Varanda. 3x1 agora. Insane sozinho versus 3. Muito difícil esse round, cara. Isso daqui foi muito louco, porque o Onaki era o responsável por assistir as partidas e escolher os jogadores. Foi maluquice. Isso daqui é de setembro de 2021. MIBR Academy vs. Play for LAN. Deixa eu ver a USP vencer. Dá pra ver na minha webcam aí, guys. 10x6. A NIP já fechou o primeiro mapa. A NIP vai ganhar o seu primeiro mapa também. Tome. Tome. Dane. Nossa, ele conseguiu fugir ainda, mano. Conseguiu sair vivo em Insane. 3x3. Põe a câmera nele. Nossa. Insane. Insane. 2x1. 4 kills pra ele. Deixa eu atingir aqui pra ele. Por favor. Insane. 5k. Refusa. Beleza, velho. Fala dele. Nesse time do MIBR Academy, também tinha ali o BRNzão, que hoje também está no time principal. Esse clipe aqui é de janeiro de 2022. Já tem um ano já. MIBR Academy espancando, não. Espancando, não. Ganhando aí no time principal da Sharks. O time da Sharks já tinha o Lucanze, o Zev, enfim. O Insane já fez uma kill. Pegou o pézinho. 2x1. Ela deu uma cravada ali, deu uma bugada. Que isso? Beleza. É, morreu ali. Que round mesmo. O cara estuda o jogo, mano. Aquele pézinho ali, pô. O timing. Mas aí é fácil. Eu quero ver ele fazer isso no time profissional. No MIBR, MIBR. Porque MIBR Academy não é MIBR. MIBR versus Fnatic. Nossa, ficaram comparados na ponte. Galera, jogadores erram, velho. E aqui, o Insane provavelmente errou em alguma jogada. E o pessoal já tava hateando no chat. O Apoca tava falando disso. O que é normal. Todo pro player erra. O Fadden esses dias tava falando que eles ganharam lá o Major porque o Simple tiltou. O tiltou e entregou a partida. O Simple. Galera, jogadores erram, velho. É normal. Se o Simple errou, o Insane não pode? Para. Mas enfim. Round difícil pro MIBR, tá? Só o Insane com o M4. Olha, uma kill. Formado da Fnatic. Mas não tem retro, velho. Não pode errar toda hora, né? Se o cara errar toda hora, é um... Beleza. Um 2 não, né? 2 e 3. Nossa senhora. Que noção, cara. Toma! E viu? Tá preso e o Niviru sabe. Toma, toma um brada. Toma, toma um brada. Difícil sair daí, viu? Beleza! Um cara que decide trocar um tiro com o Insane assim, da frente a frente, é bem maluco. O bicho é brabo, velho. O bicho é brabo. O maluco é brabo. Vamos ver qual que é a boa dessa play aqui na Noobs. O que que o Insane fez, mano? O que que o Insane fez? Quero ver... Eu queria abrir na tela dele, mano. Ah, mas é eco seco. Repito, você não é que quer matar o primeiro e a morrer depois. Você mesmo. Eu tava comentando isso. Pode parar. Você que fuma maconha, você vai morrer. Vamos ver outra aqui, ó. Ainda naquela partida contra a Fnatic. Ele capturou. Você capturou. Existe o Matou. Insane pegou o golpe do Henrique. Um, dois, três e... Já sabe que tá caminhando, é só esperar. Espera que ele vai sair. Ele vai ter que sair. Ele vai ter que sair. Olha que ele vai sair. Eu vou! Ai, agora ele não pula mais. Tá, tá 3x2. Tá difícil, mas não parece. Tá difícil, mas tem como. É. Por isso que eu falo 3x2 do nada vira 1x2, cara. Que bizarro, mano. Ele vai direto? Nossa! Calma. Mano, detalhe, tá? Ele não é Alper. Ele é Riffler. Mente do céu. Ó, esse round aqui contra a Complexity foi insano, mano. Ó, 2x1 vai virar 3x1. O Exit vai morrer, ó. Morreu. Põe na tela do Insane, cara. Por favor. 3x1, hein, mano. 13x1 dos caras. Põe na tela do Insane. O Cameraman. Toma. Eu vou mostrar essa play na tela dele, junto do áudio do time da MIBR, ou seja, da comunicação dos caras, a reação deles pro split foi insano. Insano. Insane. E eu ligue, ó. Vou até ficar quieto. Bombe rápido. O Cameraman. O Cameraman. O Cameraman. O Cameraman. O Cameraman. Pausa, 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 pausa. O Cameraman. E o Cameraman. Na teoria, a gente tomou 10 e 5 no ICT Então Matou o Exit Olha o Grimm aí de novo O que esse cara fez, velho? Dá pra ver que ele é lunático ainda, maluco Ele faz uma smoke, erra, come o Molotov e mata Gente do céu Beleza, Insane, caramba Ele fez uma kill Forte, Insane Chama o jogo, ele, velho Pô, gosta demais Bem participativo aí O judoka, né? O judoka é Insane Olha aí, que isso? Caraca, Insane, Insane, hein? Caraca, velho Difícil, hein, mano? 4 kills, vem pro Ace Ele quer o Ace Meio, 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 meio Ficou triste Quem não ficaria, mas... Tá maluco, mano Ele jogou muito, velho Olha aí, é isso Caraca, Insane, Insane Bom E vem, rapaziada Pra você, Insane Hoje Faria parte da sua seleção brasileira do CSGO? Ó, eu vou falar Pega o Fallen Bota junto do Yuri Cacerato A partir daí É Insane mais um Pode ser Insane Challenge Insane Jota Mano, Insane mais um, cara Ou melhor Insane, Fallen, Cacerato e Yuri mais um É isso Espero que vocês tenham gostado Lembrando Aqui no canal Contigo 1337 Todos os dias Dois vídeos novos Se você curtiu o conteúdo Da hora do CSGO Esse é o canal perfeito Pra você É isso, manos Eu, Rinho, vou ficando por aqui Até um próximo vídeo No canal Contigo 1337 Fá No